Saudações Malu que se dá hoto Eu tenho que dizer aqui Lá lá correntasse Saia nessa preocupação Bá comunidade cirânia E a Fatim Fate E a Bede Rússi Tutuala E a Rússi Costa Sol Sur E a Taú Senador ministro A Muto Cuica E a Nen A Tureu Oculio Ituan Então Se você quiser me like ou não Comenta e subscreve Para o canal de Nen Para a Cinebicidade e dar muito bem Para a entrevista com o Itanem ministro Boa noite senador ministro E Bem-vindo ao Fila Fala e Maria do canal Lino C Boa noite moço E agradeço para o convite E boa noite para a Renan C Que está no subscreve Para o canal de Nen Senhor ministro Eu sou o ministro E a Rússi Com a informação barata O tema Espaço recomendado na lei E a nossa revelação E a Rússi Social E a Rússi E a minha escola Sír Conhece-aça do ministro Minha ponto de vista Boa pains Down E quando interessa Dentro do cincoiete ogueira Eu faço piloto O Um Família é um governo, primeiro governo, constitucional, então é um padrão quando vai orientar-se, então vai ter o currículo, sempre muda. Então, se é um padrão, você vai ter uma colher, e ela vai ter um negócio. Quero dizer, escolher a ideia, que não é padrão mesmo? Sim, sim, mas temos observação pessoal ali no terreno e cada faculdade não é padrão mestre, cada escola não é padrão mestre, por exemplo, direito, se a mãe ainda tem cata-lhe ensinaria, 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 então quer dizer, lá é padrão gerado, direito maior não é padrão. Quer dizer, senhor ministro, que é um plano que estabelece padrão como a orientação do futuro humano ou a ansiedade. Por enquanto, o senhor Guija não é importante para Guija. Preciso padrão de forma geral da escola de Belifluir, que é um feedback, bem mais comunidade que eu tenho a partir de aqui, não é importante. Senhor ministro, pessoalmente, eu vou assorçar uma grande ação, ou seja, porque depois se não temos escola, eu vou assorçar uma orientação de vocês. E, sim, feliz ou infelizmente, Guija 1. Depois de ser abertado o vídeo, a foto que eu tenho. Depois de ser abertado guarda e acompanha. Então, nós vamos lá, vamos lá em Sire, está muito bem, acompanha a imagem de sua mãe, com o time ministro e tudo bem, temos espaço em média, vamos lá, até só. Até lá em Sire. A CIDADE NO BRASIL 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 tradicionais da minha roupa tradicionais da minha parte de equilíbrio e o processo de vida precisa promover a minha cultura, promover a minha identidade, promover a minha vida, promover a minha anca da capital de Timor e da Rennesano e o seu vida é muito importante e também implementa a minha vida. Então, senhor ministro, obrigado pela minha experiência, eu tenho uma determinada transformação, eu tenho um assunto interessante, eu tenho um assunto interessante, eu tenho um trabalho muito interessante, eu espero que vocês possam fazer um trabalho no seu, o assunto é o nosso, o nosso cargo do ministro já no plano, então eu tenho um assunto, e eu speaks por uma aqui para a minha vida, com mais sempre tem assunto que você no勢, pode ser importante. Eu tomorrow notar como nos da Rennesano, os eles sabem que a que possa ficar satisfeito do Google, temos um nos inter проходos e uma players para suares e retirar de Eu já não tenho a população de cada um, mas não tenho a chance de contar. Eu já não tenho a nossa situação, mas preciso de todos os nossos amigos, porque eu não tenho a sua vida, mas também isso. Então, eu já não tenho a sua vida, mas estou sempre a minha família. Eu já não tenho a sua vida, mas não tenho a sua vida, não tenho a sua vida, e eu tenho a Luz, porque eu tenho a Luz, e eu tenho a Luz, e eu tenho a Luz. Então, eu tenho a Luz, e eu tenho a Luz. Se inscreve no canal, deixe-me like, deixe-me comentar, e contei o seu benefício. O resto, vamos seguir em frente. Estamos juntos. Estamos a Luz Leita, e eu tenho a Luz. Política inteira tem, se o senhor tem a Luz, você vai falar sobre a Luz. E eu não quero falar sobre a Luz. A Luz, eu não quero falar sobre a Luz. Então, eu quero falar sobre a Luz. Eu vou falar sobre a Luz. Se ele simplesmente não quer falar sobre a Luz. Eu vou falar sobre a Luz. O seu final, eu vou falar sobre a Luz. E agora, a resposta de vocês, perguntas de vocês e perguntas de vocês, vocês têm uma maneira de fazer isso, e vocês podem falar sobre isso. Então, vocês podem falar sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E vocês gostam de like, comentar, e se inscreva. e com isso, e aqui, a gente está tranquilo, e a gente fica flexível, e obrigado pela assista. Para você também, se inscrever, e agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês. Obrigado!